Música Palmeiras todinho lá no ataque em busca do primeiro gol, no finalzinho do primeiro tempo Partiu, Gabriel Menino levantou para a desviada Pro gol Gol Do Palmeiras Zé Rafael faz o primeiro gol do jogo Menino levanta, Zé Rafael sobe numa casquinha na bola Vai para o fundo do gol, passa pelo goleiro Palmeiras marca, Rony comemora como se o gol fosse dele também Os dois subiram, Zé Rafael foi quem tocou Bola na rede, o Palmeiras marca o primeiro gol do jogo Zé Rafael, Zé Rafael, camisão número 8 é bola na rede Na marca de 43 minutos do primeiro tempo, gol do verde Zé Rafael, agora no placar da CBN Palmeiras 1 Santos 0, detalhe Leonardo Dai Era muita pressão né Oscar, era muita bola viajando na área do Santos uma hora ou outra e aconteceu alguma coisa E ó, na súmula o gol deve ir para o Zé Rafael Mas 95% é do Gabriel Menino, que ergueu a bola na área para encontrar alguém, ela bateu muito de leve na cabeça do Zé Rafael Tão de leve, que ele saiu até constrangido para comemorar Oscar Comemorou de leve, porque o toque quase não mudou a trajetória da bola, se é que mudou alguma coisa Jean Lucas colocado para bater no pescante em Goulême Lá vem o camisão número 8, levantou, fechado na área, o toque de cabeça pela esquerda Para o gol Do Santos Rincol Palmeiras ainda comemorava o gol O Santos empata Finalzinho no primeiro tempo Escanteio, bola para a área, o desvinho de cabeça Cai na esquerda Aparece Rincol na pequena área com liberdade, enfia a cabeça para o fundo no gol Santos, Santos empata o jogo 46 minutos e 40 segundos no primeiro tempo Palmeiras acabou de fazer Rincol, mete no gol E empata, agora no placar da CBN em Barueri Palmeiras Santos Santos, também um está empatado O detalhe, Bruno O detalhe Oscar, aqui na bola parada, o Santos não deixou o Palmeiras ficar muito tempo à frente do placar Quase dois minutos depois Jean Lucas, que estava apagado neste primeiro tempo Cobrou a bola na primeira trave, Joaquim deseou e sozinho na segunda Tomás Rincol Tomás Rincol, o general Atenção Santos, no ataque na liga de fundo, o Max para trás, o Vasco Leonardo Do setor, do setor, do setor Do setor Marcos Leonardo Marcos Leonardo Goleirão João Paulo bateu lá para frente, Leonardo deu um toque de cabeça, bola caiu na ponta direita Max Silveira vai na linha de fundo, busca e cruza para trás E o Marcos Leonardo entra na marca do pênalti, toca pelo alto, o Everton cai, mas não alcança Gol do Peixe, Marcos Leonardo Marcos Leonardo, camisa número 9, a bola da rede O Santos vira o jogo em Baruberi Veja o lance de novo, Leonardo, a disputa com o Murilo O toque de cabeça na ponta, Max Silveira para trás Marcos Leonardo, para o fundo do gol Gol do Santos, está virando o jogo em Baruberi Na marca de 29 minutos do segundo tempo Marcos Leonardo, décimo segundo gol dele E o Santos na frente, agora, todo o time no Palmeiras em cima do juiz E o Santos comemorando o gol Nem Baruberi, placarta CBN Santos Dois Palmeiras Um O detalhe, daí Duplamente oportunista o Marcos Leonardo Oscar, incrível a casquinha que ele deu para ganhar a bola do zagueiro do Palmeiras Na bola quebrada pelo João Paulo, oferecendo para o Max Silveira E já correndo para o meio da grande área Silveira conseguiu salvar a bola que saía pela linha de fundo Tocou para trás E o Marcos Leonardo com o gol aberto E o Everton caído para tentar cortar o cruzamento Marcou o gol que pode encerrar um tabu de quatro anos do Peixe no Clássico Dois a um de Viratosca O Tomo O Tomo O Tomo O Tomo O Tomo Obrigado.